Bem-vindos ao terceiro diário de leitura do mês de Julho. Eu, ontem à noite, terminei parte deste Calamaço. E já explico porque é que é parte e não todo. Este é o segundo volume da história da Terra-média. Se for a versão que são três livros e que vem tudo nos mesmos volumes. E tem os quatro volumes que contam como é que... O Senhor dos Anéis, gostei de me ver. O Tolkien descreveu O Senhor dos Anéis. O primeiro é o Regresso da Sombra, The Return of the Shadow. O segundo, The Treason of Isengard, The Ward of the Rings e o último, Sauron Defeated. Mas, nesta versão do Sauron Defeated, existem dois manuscritos extras. Que é o The Notion Club Papers, que era um... Que foi algo que eu ainda não percebi o que é que é. Mas eu sei que não tem a ver diretamente com a escrita do Senhor dos Anéis. Apesar de estar ligado ao universo da Terra-média. Dei estar aqui. E o outro... E a outra coisa extra que também tem é The Drowning of Anadune. Penso que seja assim que se diz. Se não for também não há problema nenhum. E essas duas partes eu não li. No entanto, terminei de ler ontem o The Ward of the Ring. E li a parte do quarto volume, Sauron Defeated. Que realmente é relativo ainda ao Regresso do Rei, do Senhor dos Anéis. Eu acho que irei depois mais tarde. Vou ir a fazer um vídeo mais... Em detalhe. Não só sobre este... Sobre estes quatro livros. Um ou mais do que um vídeo. Ainda não sei. Vou pensar sobre isso. No entanto, eu gostava de acabar de ler O Senhor dos Anéis antes. E de terminar de ler o A Reader's Companion. Também que também estou a ler. E depois talvez falar, no geral, sobre algumas dessas coisas. Se tiverem alguma pergunta específica em relação a estes quatro livros. Deixem. E eu vou terminar o vídeo agora por aqui. Porque eu preciso ligar a câmera para ver esta barulheira toda. Enfim. Não se esqueçam. Se tiverem algumas perguntas que querem que eu responda sobre estes quatro volumes. Digam nos comentários. Até ao próximo update. Esperemos que com menos barulho. Olá pessoal. Hoje é dia 24. E... Como devem ter reparado. Eu normalmente costumo publicar livros. Livros. Que estupidez. Publicar vídeos. Às terças e sextas. Mas... Na última sexta-feira acabei por não publicar nada. Porque... Como tinha feito a live. Acabei por não... Por não publicar nenhum vídeo. Não tinha gravado nenhum vídeo. E decidi não o fazer. Esta semana... Também não sei se vai haver vídeo na sexta-feira. Vamos ver como é que correm as coisas. Se tiver tempo para gravar. Gravo. Se não tiver. Já sabem. Isto é um lobby. E às vezes a vida é mais importante do que estar a gravar vídeos para o YouTube. Como devem estar a reparar. O cenário é ligeiramente diferente. Porque eu andei a fazer algumas mudanças aqui no meu quarto. Também uma das coisas que me fez estar um bocadinho mais afastada aqui do canal. Apesar de ter sido pouquíssimo tempo. Vocês quase nem deram por nada. Mas pronto. Basicamente. Foi uma das coisas que andei a fazer. Entre outras. O que é que eu terminei de ler entretanto? Terminei de ler O Senhor dos Anéis. Eu acabei por... Eu tinha uma TVR muito específica para este mês de Julho. Mas... Uma das coisas que tínhamos decidido no grupo de leituras conjuntas era terminar O Senhor dos Anéis. E eu acabei por decidir. Ok. É para terminar. É para terminar. E por isso mesmo acabei por dar prioridade a este livro em relação a outros que também estou a ler. Mas já vou falar mais deles. E o Reader's Companion. Eu estou a pensar a fazer um vídeo. Eu já tinha dito na parte inicial deste Diários de Leitura que... Também com a História da Terra Emédia. Que vou fazer um vídeo sobre isso e irei fazer também um sobre este livro. Mas eu quero... Eu sublinhei várias partes e até mesmo sobre O Senhor dos Anéis gostava... Eu já fiz uma review já há alguns anos aqui no canal. Há alguns anos. Até parece que já estou nisto há muito tempo. Nem sempre vai fazer dois anos, mas também não é assim há tanto tempo quanto isso. Não sei se foi logo no início que eu fiz, mas também não me interessa. Eu sei que fiz, gostava de voltar a fazer-me outra opinião mais completa. Só que eu acho que... Ou vai ser um vídeo muito longo. E eu não quero fazer um vídeo de uma hora. Ou se eu fizer um vídeo com várias partes. Normalmente as pessoas veem a primeira parte e não veem o resto. Ou veem menos as outras partes. Que às vezes acaba porque... Assim, eu sei que são vídeos que vão dar algum trabalho. Porque eu não vou ter que reler os livros. Mas vou ter que andar a ver algumas notas para não me enganar em nada. Portanto... Não sei. Portanto, são vídeos que vão acontecer, mas não têm data para acontecer. Mas vão acontecer. O que é que eu tenho andado a ler mais? Li mais dois contos do Trigger Warnings, do Neil Gaiman. Eu já li quatro contos deste livro e dei cinco estrelas a todos. Portanto, está a ser ótimo. Estou a ler, apesar de ter lido pouco ainda. Li umas quarenta páginas do Essex, da Sarah Perry. Este livro está a ser espetacular. Espero dedicar algum tempo só a ele. Mas está a ser mesmo espetacular. Só em quarenta páginas. Acho que já vou custar imenso. Continuo a ler The Woman in White. Dei agora algum avanço. Estou... Eu tinha ficado na página 140. E, entretanto, agora que eu vou pegar já vou na 200. Isto é um livro para... Lá está. É um livro para ir se lendo porque o livro tem 800 páginas. Ou quase 800 páginas. Portanto... E não é... Não é que seja difícil o inglês. Mas ele está construído com narrativas de várias pessoas. Portanto, as várias partes do livro estão divididas em narrativas de pessoas diferentes. Algumas em quase como se fosse cartas. Há outras que são tipo diários. Portanto, é um livro que também a pessoa tem que adequar-se àquilo que está a ler consoante a personagem que está a falar. Mas está a ser muito interessante. Até agora estou a gostar bastante. Não, não estava à espera de gostar tanto. O que é que eu vou ler? Aliás, vou começar hoje. The Truth About The Harry Cabot Affair do Joel Dicker que vou ler em conjunto com a Babi do canal Alive Book Catcher. Quase esqueci o nome do canal dela. E com a Olga. Nós chegámos muito curiosas com o livro. Principalmente com as opiniões mais recentes aqui do booktube. E então decidimos ler em conjunto. E hoje é o dia número um de mais um calhamaço. Eu que estou a ler, tenho alguns livros parados. Tenho outros livros que estou a... Que quero ler, que já estão ali na minha lista de livros a ler. Estou a olhar aqui para baixo porque eles estão aqui no instante. Mas... Eu ainda não sei se vou fazer uma TBR para agosto. Porque... Tenho os livros da TBR para o Book Bingo. Eu não sei se vou ler esses livros durante o mês de agosto. Ou se alguns vou só reservar para setembro. Portanto, não sei se vale a pena estar a fazer um vídeo em que eu tenho... Estes são os livros todos que eu quero ler. Mas não quer dizer que vá ler já agora, a seguir, em agosto. Mas se calhar só em setembro. Ou se calhar já não vou a tempo de os ler para o Book Bingo. E só os leio depois... Quando me apetece. Por isso mesmo, não sei como é que vai ser. Se gravar uma TBR, vocês irão ver lá no canal. Se não gravar, não irão ver. Basicamente é isto. Espero que tenham gostado de mais um diário de leituras. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.